E aí galera, beleza aí pessoal? Começou aqui a chover novamente, galera Aqui tá chovendo bem, graças a Deus Eu acho que dá pra ver aí Tá chovendo aqui E pessoal, eu quero mostrar um negócio bem interessante pra vocês aqui As plantinhas, galera, como elas estão bonitas Olha essa plantazinha aqui, como é que tá bonita Aqui tem uns mandacarô Aqui pessoal, sem espinho Eu vou levar pra roça, galera Vocês conhecem a mandacarô sem espinho aí Entendeu? Temos aqui, eu vou levar pra roça Olha essas plantas aqui, galera, como tá bonito Olha como tá bonita aqui a florzinha delas Eita galera, como tá floridas aqui Muito bonito, pessoal Muito bonitas as plantinhas aqui E que história, galera Tem um videozinho aí, eu mostrando aqui, plantando uns aqui Olha que eu plantei aqui, pessoal Ela tá aqui escondida Eu só não acredito que ela vai sair daí Mas aqui tá muito bonito Plantinha bonita aí As que eu Cortei aqui que foi obrigado Pessoal, elas estão saindo Tá vendo, ó Olha só como tá aqui, tá Bonita também, ó Certo? E aí, ó As plantas tudo bonitas, galera Bonita mesmo, pessoal Show de bola, pessoal Essas plantas aqui Show de bola Certo? E é isso aí, meu povo Tamo junto, viu? Ó, galera Tem esse ladozinho aqui também, ó Essas plantas aqui também Tá bem floridas aqui, ó Bonita mesmo Certo? Aqui É as que eu plantei, galera Tem aqui, ó Que é essa aqui Né? E essas outras Essas outras deus aqui, ó Entendeu? E é isso aí, pessoal Muito bonita mesmo Certo? Esse lado aqui também Se Deus quiser Vai ficar igual com o outro lá Isso aí Você que tá chegando aí, pessoal Se inscreva no canal Deixa aqui o like Comenta